E olha só gente, a gente fala agora sobre meio ambiente, sobre sujeira, lixo, porque a Prefeitura de Três Lagoas tem utilizado a tecnologia para combater o descarte irregular de lixo nas vias públicas em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Equipes da Secretaria do Meio Ambiente têm utilizado o drone para ajudar na fiscalização de áreas com registro de lixo e flagrar moradores que desrespeitam a lei. Além do descarte irregular do lixo, a Secretaria fiscaliza também outros crimes ambientais, como as queimadas. Segundo o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, placas de veículos já foram identificadas com a ajuda do drone e algumas pessoas autuadas, conforme o secretário. Infelizmente, o descarte irregular de lixo e de resíduos é um problema comum e uma prática recorrente em Três Lagoas. Nós temos imagens, nós estamos fazendo fiscalização com o drone, nós já temos bastante imagens aqui, já temos bastante placas de carro, as pessoas vão ser autuadas, vão ser multadas. E nós estamos intensificando a fiscalização. E a gente já viu imagens que a pessoa para o carro e não quer ter, acho que é difícil abrir a porta do carro e colocar na lixeira. Joga pela janela. Nós temos essas imagens. Então, poxa, já que encostou lá, desce, põe na lixeira. A prefeitura vai passar, o caminhão vai passar, coletar, destinar ao local correto e manter a cidade mais limpa, porque a pessoa vai lá e joga. O que está passando, ele não quer ver na entrada da casa dele, do rancho dele, tudo sujo, porque ele não vai jogar ali. Então, não é justo também uma outra pessoa jogar ali. A pessoa, se o rancho passa e joga na frente da casa dessa pessoa que jogou, ela não vai gostar. Então, a gente está fazendo de tudo para a população entender, ter essa consciência que tem o local para jogar. Isso mantém a nossa cidade mais limpa, não atrai escorpiões, esses bichos, animais peçonhentos que muito tem, onde tem esses lixos. Além de três lagos ter coleta regular do lixo doméstico, conta também com a coleta seletiva e ainda dispõe de um local para o depósito de materiais inservíveis, como restos da construção civil, galhos de árvores, móveis velhos, entre outros. No entanto, é comum pessoas descartarem lixo doméstico, galhadas e restos de construções em terrenos baldios, nas beiras das estradas vicinais e esquinas de ruas e até nos canteiros centrais. Além dos transtornos aos moradores, o descarte regular de lixo gera custos de limpeza ao poder público. Para o secretário do meio ambiente, falta educação ambiental para algumas pessoas. É, eu acho que, eu acho assim, falando bem franco, é uma falta de educação ambiental, né? Agora mesmo, eu estava no bairro ali dos IP, eu passei perto da praça do IP, antes de vir para cá, num terreno lá, eu vi várias, eu passei, por pouco acho que eu não pego, cara, porque onde que eu passei, a hora que eu passei não tinha. Até eu ir na praça, voltar da volta, vindo aqui para a secretaria, eu vi que tinha folhagem, folhagem, grama, o cara limpou o terreno de alguma casa, alguma coisa, então jogou nesse terreno, vários montes jogados ali. Falei, poxa, não custa levar ali, vai ficar? O cara tirou um quarteirão da casa, vamos falar assim, de uma casa e jogou ali. Ali, onde tem folha, onde tem coisa, é inseto, é rato, é barato, é escorpião. Então a gente tem que cuidar dessa parte também, não é só o fato de, ah, vou jogar ali, não, atrai muitas outras coisas que prejudicam tudo, né? Outro exemplo é a quantidade de lixo jogado no chão ao invés de estar no conjunto de lixeiras às margens da BR-158 na rodovia de acesso aos ranchos. Segundo o secretário, a prefeitura vai disponibilizar, inclusive, mais um depósito de materiais inservíveis no bairro Montanini para facilitar o descarte aos moradores desta região da cidade. E a gente tenta conscientizar as pessoas, né, que tem o local certo para descarte, que agora é no buracão de Jupiá, mas nós já estamos implantando, já estamos fazendo orçamento para implantar um ecoponto no Montanini, fica próximo ali da lixeira. Então esse ecoponto aí vai lá, a pessoa vai ter o descarte lá de resíduos, de material de construção, de galeada, né, vai ter de material eletrônico, né, óleo de cozinha. Então vamos fazer esse ecoponto, um ponto, assim, um ponto de apoio ali para a gente mostrar à população que é possível descartar em local correto e esse vai ser o nosso, o primeiro, né. Então, dando certo, a gente vai espalhar mais na cidade para ficar mais próximo às pessoas. A pessoa fala, poxa, eu vou sair daqui do Montanini, eu vou lá no buracão de Jupiá. Então vai ter um mais próximo ali, aí vai dependendo da população, a gente vai, né, pede carecidamente, vamos fazer, né, as ações, né, junto com a mídia, com toda a mídia aí para as pessoas terem essa educação, essa educação ambiental, né, de levar no lugar correto, né.